Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Anakin Skywalker é indiscutivelmente um dos indivíduos mais poderosos na história da galáxia, tido por muitos como aquele que iria trazer equilíbrio à força. Apesar disso, ele era um humano e estava suscetível a danos e ferimentos como qualquer outra pessoa. Nós vimos ele perdendo uma mão em seu duelo contra a Conde do Khan em ataque dos clones. Porém, existe outro ferimento cuja origem nunca foi mostrada nos filmes da saga. Afinal, como Anakin ganhou sua cicatriz acima do seu olho direito? Quem foi o responsável por essa marca e o que fez ele merecer isso? Bora descobrir isso agora! Seja muito bem-vindo ao canal do Mando, onde eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito, muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve aí no canal e faça parte do nosso clã de Mandalorianos. Bom, a origem da cicatriz de Anakin é rodeada de mistério quando o assunto é o cânone de Star Wars. Esse ferimento aconteceu entre os eventos de ataque dos clones, quando Anakin possuía 19 anos, e vingança do Sith, onde o jovem Jedi tinha apenas 22 anos. Pelo que consta aqui, Anakin ganhou essa cicatriz em algum momento antes de sua participação na batalha de Arantara, durante as Guerras Clônicas. Fora isso, não temos mais nenhum detalhe para adicionar, o que chega a ser meio estranho, porque a gente teve uma série animada e canônica chamada The Clone Wars, justamente para aprofundar e mostrar os detalhes das Guerras Clônicas que a gente não conseguiu ver nos filmes. Então, em tese, isso aí deveria estar na série, né? De toda maneira, temos a versão do Legends, que consegue entrar em mais detalhes sobre o que de fato aconteceu. Na edição 71 da HQ Star Wars Republic, que foi publicada de 2002 a 2006, acompanhamos o jovem Anakin logo após ter sido nomeado como um Cavaleiro Jedi, e ter participado da Batalha de Rendili, onde ele colocou em ação um plano altamente arriscado, e embora o Mestre Jedi, Systin, se opusesse a isso, o orgulho de Skywalker não podia deixá-lo perder uma chance de vitória. Então, sem a sua permissão, ele continuou a realizar seu plano durante a batalha, que eventualmente acabou sendo um sucesso e ajudou a alcançar a vitória da República, alimentando ainda mais o ego inflado do jovem Jedi. Após a batalha, Skywalker retornou para Corset, onde ele testemunhou perante o Conselho sobre o envolvimento de Killam Voz na batalha, ajudando o ex-Jedi a recuperar sua posição na Ordem. Imediatamente depois, Skywalker viajou para o prédio do Senado para encontrar Padme, mas como ela não estava lá, ele foi recepcionado com uma mensagem holográfica de uma de suas servas. Em seguida, ele se dirigiu ao setor industrial da cidade para ouvir a gravação em particular, quando acabou sendo emboscado por Asajj Ventress. Ventress escutou Skywalker enquanto ouvia a gravação secreta no seu holodisco, descobrindo assim seu relacionamento com Amidala. Ela destruiu o holodisco e provocou Skywalker, ameaçando matar Padme Amidala. Sendo assim, um grande duelo se deu início entre os dois. E foi durante essa luta que Anakin recebeu uma cicatriz que corria ao lado de seu olho direito. Ventress ainda revelou que fez isso apenas para provocar o Jedi, dizendo que ela poderia ter arrancado a cabeça dele, mas que queria ensiná-lo uma última lição antes de matá-lo. Apesar de ter sido dolorosamente marcado, Skywalker perseverou. Ventress cometeu o erro de subestimar o forte desejo do jovem cavaleiro Jedi de proteger aqueles que ele amava a todo custo. E durante a batalha, Skywalker usou a força para envolvê-la em cabos elétricos e jogá-la nas profundezas de Coruscant. O que acabou lembrando muito o desfecho da personagem na animação Clone Wars de 2003, feita pelo gênio Genji Tartakovsky, que acabou vacilando demais de não incluir a cicatriz do Anakin nessa cena, que na minha opinião é simplesmente épica. A Venti acompanha o Anakin e seus clones em Avin 4, onde Ventress vai eliminando um por um das formas mais inusitadas e criativas usando a força. E no final, ela e Anakin tem um duelo sensacional na chuva ao som de Duel of the Fates. Sim, é de arrepiar. E no final, Anakin perde seu sabre e acaba usando um dos sabres vermelhos dela e se perdendo no seu ódio, com flashes dos seus mestres passando diante seus olhos, como se isso fosse o primeiro passo do jovem Jedi para o lado sombrio. E claro, terminando com a morte de Ventress em seguida. Realmente, é uma cena perfeita. Só não é mais perfeita do que você deixando o like nesse vídeo. Sério, te amo. Caso você nunca tenha visto essa série e tenha ficado curioso, eu já fiz um vídeo falando sobre ela e onde você consegue assistir. Eu tô deixando aqui em cima. Quando perguntado sobre a origem da cicatriz de Anakin Skywalker, o próprio criador de Star Wars, George Lucas, respondeu. Não sei, pergunte ao Howard. Referindo-se ao presidente da Lucas Licensing, Howard Hoffman. Essa é uma daquelas coisas que acontecem nos livros entre os filmes. Acabei de colocar lá. Ele que tem que explicar como foi para lá. Acho que Anakin conseguiu a cicatriz escorregando na banheira, mas é claro que ele não vai contar isso pra ninguém. O velho George foi zoeiro na resposta, mas na realidade, ele realmente não se importava tanto com a origem da cicatriz, já que ela servia apenas pra simbolizar o crescimento de Anakin nesse período de transição entre Padawan e Cavaleiro Jedi. Apesar disso, pelo que vimos no Legends, essa marca possui um significado interessante. Todos sabemos que Anakin era conhecido por seu temperamento curto e por tomar decisões precipitadas, de acordo com suas emoções. Uma característica que é contra os ensinamentos Jedi. E foi justamente esse aspecto, aliado ao seu medo da perda, que acabaram resultando em sua cicatriz. Caso ele fosse um Jedi disciplinado, ele teria sido capaz de conter as suas emoções e agido de forma mais racional e estratégica. O que, com certeza, teria poupado seu lindo rostinho. E olha que legal! Se você achou interessante e quer aprender mais sobre os ensinamentos Jedi, pra não vacilar, né, que nem o Anakin, eu tô deixando uma playlist aqui do lado falando tudo sobre o Jedi. E se você é um Sith impiedoso, não tem problema. Eu tenho uma playlist aqui pra você também. Só não esquece de deixar aquele like, caso o vídeo tenha esclarecido alguma dúvida sua. Então é isso, galera. Até a próxima e this is the way.